Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro E galera, olha só, estamos no SANA de novo, SANA 2016, Nerd Retro agora de novo aqui no SANA E aqui nós vamos cobrir, jogos, vai ter brincadeiras, vai ter de tudo que a gente vai participar aqui E também entrevistas, a gente vai procurar entrevistas para vocês, mostrar tudo o que está acontecendo no SANA 2016 Então fica com a gente, fica com a gente nesse vídeo, valeu galera, falou! Música O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor Com o ar e estrelas, brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, pelo céu azul Minha verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava vai espalhar Veia toda a folha do dragão Xala, 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 não importa o que aconteça Sempre tem um dos danos poder Xala, 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 Vem, pronto, meu coração Sente emoção, fico e amor, verdade Xala, 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 não pense em nada Só escuta sonhos dentro do coração Xala, 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 não importa o que aconteça Tudo vai se apretar E é isso aí galera, pra começar a nossa jornada aqui no SANA Nada melhor do que começar logo pelos games retros Aqui a gente tá na arena dos games retros E no museu, cara, de frente pro museu Vamos conferir aqui os videogames que tem aqui Vamos jogar também, né Agora que é a nossa vez Vamos lá galera, acompanha esse vídeo aí Galera, olha só o que eu tenho aqui, cara O telejogo, velho Telejogo aqui, o 1 e o 2, hein Da Filco, vocês já viram o vídeo aí Se não viram o vídeo, clica aqui embaixo Embaixo tem um vídeo aqui Que eu falo um pouco sobre o telejogo O Odyssey e o Atari, tá bom? Então aqui nós temos o Odyssey, olha só, cara Que maravilha O Odyssey da Philips, tá aqui o nacional Esse aqui é o Hobbit também Hot Byte, aliás É o Hot Byte E ele também é um jogo da segunda geração Misturava computadores e jogos com cartucho Ele pode programar jogos, né E também a gente pode escrever e tudo datilografar na época E também jogar, olha só que interessante Ele já vem com um cartuchinho ali O Padeiro Maluco, olha só que bacana Vamos lá, vamos conferir Tem um Neo Geo, cara Olha só o Neo Geo Vem pra cá, vem pra cá Então, cara, olha só que bacana Aqui tem um Neo Geo X Neo Geo X é um Neo Geo interessante Porque ele vem com um portátil Que você bota um cartuchinho com vários jogos dentro dele E aí, que tá aqui o console, ó Você coloca dentro dele e ele vai rodar Sem precisar colocar essas fitas grandes Ele vai rodar os jogos do Neo Geo É interessante ele Foi uma versão que saiu agora recentemente, né E aqui a caixa do Odyssey E também o Intellivision Olha só que bacana, cara O Intellivision muito bom Videogame de segunda geração Que também competia com o Atari Na época dos anos 80 Não chegou muito aqui em Intellivision Aqui no Brasil Mas a galera importava muito E hoje em dia Ela faz parte grande também De peças de colecionadores aqui do Brasil Vamos ver aqui mais pra cá A gente tem Olha só Olha só a coleção do Gamecube aqui Aqui é mais voltado pra Nintendo, né 64 aqui de todas as formas Pokémon aqui Custa caro isso daqui, hein Pokémon Nós temos Aqui pra mostrar pra vocês 64 O 64 comum O 64 sabores, né E os Gamecubes aí Em três versões Que bacana, cara Esse daí já faz parte da minha coleção O azulzinho Ainda falta eu pegar o preto E o prata Vamos dar uma conferida aqui Em outras coisas O que a gente pode encontrar Olha cá, bicho Muito bacana Um arcade Vamos lá E aí, galera Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês Eu sei que vocês Não participaram dos anos 80 Mas vocês são apreciadores Não é isso? Não é verdade? E me diga uma coisa Qual a emoção de vocês verem um aparelho desse De vocês jogarem um aparelho desse Com tanta tecnologia de hoje em dia? É muito bom Sério Tipo Eu nunca tive contato com esses videogames Só os de baixo E o Super Nintendo que eu também tive Eu gostava muito Quando eu era criança Eu tinha uns 5 anos Eu acho Sempre acordar de manhã cedo pra jogar E era muito bom Eu queria ter participado dessa época E a dificuldade Assim O que vocês acham Do desafio Que esses jogos propõem É diferente dos novos? É incomparado Não tem como comparar Tipo Os jogos de Nintendo Eram muito mais difíceis Mas ainda existem jogos Os atuais Que são São difíceis Mas Não tanto quanto os antigos Na minha opinião E é isso aí Como é teu nome? Felipe Felipe e Alexandre Jansen Jansen E esse aí é o Felipe e o Jansen Cara Admiradores aqui Dos jogos retrôs E isso aí Quem foi que disse que é pra velho Não é pra velho não É pra novo também Cara Os games aqui São A nostalgia São A história Do que existe hoje em dia É isso aí E aqui Obrigado Valeu galera E aqui a gente tá com o Nintendo Cara Olha só Nintendinho Famicom Famicom Que é o Super Nintendo No Japão E aí o Baby Que saiu Por último As últimas versões Do Super Nintendo Eles inventaram esse Baby aqui Também pro Famicom Ele tem pro Famicom Super Nintendo clássico Né cara E aqui Todos os portáteis Que estão disponíveis Aqui Game Boy Color Game Boy Antigo O Advance O DS Tem o DS Elite Também E tem o 3 O 3DS Tem essa bazuca E Super Scope Super Scope Era a bazuca Que era usada no Super Nintendo Pros jogos de tiro E vamos continuar Vendo aqui Os Museus Né cara As coisas As peças do museu Foca aqui Foca aqui Beleza Olha só Cara Jogos do 3DS Muito cartuchinho Olha só Cara No cartucho ainda Na caixa Cartuchinho na caixa Aqui Do Yu Yu Hakusho Muito jogo legal E isso ai É um museu E isso ai é um museu Vem pra cá Vem Vem ver o Atari Olha o Super Game Mega Drive 3 Mega Drive 3 Vem aqui pra frente Ataris Cara Olha só Nós temos o 2.600 Nós temos o 2.600 Atari Atari Brasileiro Nacional Mas foi de boa Eu aceitei de boa Eu aceitei de boa Tem nada não Mega Drive japonês E vamos ver o que tem mais E vamos ver o que que tem mais cara Tem mais Playstation 1 Tem a família toda do Playstation aqui Tem a família toda do Playstation aqui no SANA Cara No museu do SANA Muito show E eu to doido pra jogar Esses daqui vocês já conhecem né Os FET do Playstation 3 Playstation 2 Playstation 1 PSP ai Ator ta direito E vamos jogar agora Que eu to com vontade de jogar Cara Eu quero jogar jogos retro Vamos lá E vamos lá E é isso ai galera Estamos aqui ainda no museu E eu to com o Victor aqui E ele vai falar um pouco Do que O que que ele ta vindo buscar aqui No museu Não é isso Victor? Oi sim Eu Eu tava olhando aqui A vitrine O museu Ai eu tava interessado No jogo de PSP Mas eu vi também Master System lá Super Nintendo também Que eu tinha fita E tudo mais Mas Sei lá Eu tenho que só levar um né Porque tudo E é isso ai galera Então a moçada Tá vindo aqui buscar Pra sua coleção Então vem também Cara Vem também Vem curtir isso dai A gente ta achando muito bacana Eu também sou colecionador Agora tem um Fiprei ali Muito legal Que a gente pode até testar os jogos Não é isso? É pode ser Música E é isso aí grandes, estamos aqui com o David Harald E aí a gente vai falar um pouco sobre a Stark Games, que é a loja dele E qual é a expectativa que você está tendo aqui no primeiro ano de participação da Stark Games com o Sana? Bom, Ivan, a gente está tendo uma expectativa muito boa A gente conta que vai dar muita gente, muito aficionado por game, como nós gostamos muito de games Colecionadores, convido a todos os colecionadores a vir Nós temos um espaço muito bacana, temos mais de 40 peças expostas E todo o museu também é vendável Quem quiser ter seu videogame de infância, seu sonho de consumo, aqui a gente está vendendo Bacana isso, o cara faz a exposição do museu aqui E você ainda pode levar a peça do museu E isso é legal Me diga uma coisa, e o que a Stark Games está trazendo de inovação aqui para o Sana? Além do museu, sabemos que foi um museu e tudo Mas o que a galera pode encontrar mais aqui? Bom, Ivan, a questão é que a gente está trazendo de games jogáveis Tanto a área retro, a gente veio para mudar a área retro, trazer games diferentes Como o Dream, o GameCube, que não tinha antes Tem um fliperama com um Cadillac de dinossauros Com três controles para você jogar Flip Play, quem quer jogar, você não vai pagar para jogar fliperama, é liberado E a grande inovação mesmo é o museu Que é o primeiro ano que a gente está botando um museu aqui no Sana Que a gente tem que trazer isso para inovar Beleza, então cara, eu já fiquei... Eu já estava na expectativa para jogar, já fiquei alegre aqui em saber Tem free play aqui para a gente jogar E eu estou aqui empolgadíssimo para poder jogar esses jogos retros E deixa então contato aí para a galera sobre a loja Pronto, o contato da loja Stark Games é 98501-1797 e 987-888508 Nós estamos com tantos assistentes técnicos de videogames novos e antigos Nós estamos com os retros e novos, então todo tipo de videogame que você procurar nós vamos ter Beleza, deixa o Facebook, deixa o Facebook O Facebook é Stark Games Pronto, é isso aí galera, então vem aqui conferir O Sana ainda vai ter sábado e domingo e vem hoje ainda Acho que hoje vocês vão estar vendo o vídeo de noite Então aproveita sábado e domingo para vir para cá Jogar e conferir o museu, valeu! Jogar e conferir o museu, valeu! Jogar e conferir o museu, valeu! E é isso aí, grandes brothers, grandes sisters. Eu estou aqui com a Antonieta, que é a dona do Hamilton Games Retro. E aqui a gente vai querer saber um pouco do que o Hamilton Games Retro está... Qual é a expectativa dela sobre o evento do SANA aqui. Não é isso, Antonieta? Qual é a tua expectativa aí? Bom, a minha expectativa é que a loja fique mais conhecida, a Hamilton Games Retro. E que a gente venda bastante, que é o que a gente quer também. E que a loja cresça muito mais. E é a primeira vez que o Hamilton Games está participando aqui do evento, desse evento de grande porte. Me diga uma coisa, o que é que o Hamilton Games está trazendo de novidade aqui para o SANA? Bom, de novidade a gente trouxe Mega Drive, Atari, Super Nintendo e acessórios, né? E muito mais. Também tem um museu aqui, que a gente conferiu aqui, que é muito bom, muito bacana, né? Então, deixa o contato aí para a galera ficar e procurar mais sobre esses games retros que vocês têm aqui. Essa variedade imensa aí de jogos. Bom, o telefone de contato é o 8707-8680-9737-0519. É a Milton Games Retro, fica na Avenida Bezerra de Menezes, 1651. E o Facebook? E o Facebook é a Milton Games Retro. E é isso aí, galera. Então, confira aí mais jogos, confira os vídeos aí. E é isso, galera. Olha só o que eu encontrei aqui no Museu Master System. Cara, o Master System que eu acabei de falar. Que eu e a Eero para não ter ganho o Phantom System, acabei ganhando o Master System da minha mãe. Olha aí, cara. Está aqui ele, o Master System, 1990 aí, no Japão. Aí, depois veio para cá. Eu adquiri o meu lá para 91. E Master System 3. Esse daqui eu nunca tive, mas na locadora lá perto de casa, ó. Era lotado. Xbox de todo jeito. O 1, o 360, o One, tem aqui no museu. Muito bacana. E, cara, uma peça muito legal que eu acho. O 3DO, certo? É um jogo bastante raro, bastante caro. A galera bota um preço bom. Mas, é porque também, cara, ele tem um valor muito legal, historicamente. Foi um jogo, foi um game que aqui para a América, ele popularizou o CD, melhorou os projetos que o Sega CD tinha. Ele fazia tudo bem melhor, né? Os gráficos bem melhores. Playstation 3 aqui é a caixa. Esquece isso porque a gente tem o Dreamcast. Dreamcast aqui, o último videogame da Sega. O que marcou o enterro da Sega, bicho. E o Saturno, que era a grande esperança da Sega para detonar nos 32 bits e acabou fudendo logo a empresa todinha porque gastou muito dinheiro e não teve como criar mais jogos competitivos para tentar destruir, tentar combater, bater os jogos do Playstation 1. E é isso aí, moçada. Eu estou aqui com o Diego, a gente estava conferindo aqui o stand aqui do museu, onde a gente se encontra com o Odyssey e com o telejogo e tudo, grandes sucessos aqui do Brasil, não é isso, Diego? Você, assim, com certeza deve ter vivido igual a mim a batalha do século da Nintendo e da Sega, não é isso? E quando você vê um museu desse, o que é que te traz, assim, de lembrança? Lembrando do meu Mega Drive, o meu Mega Drive 2, quando eu jogava Mortal Kombat, mas também curtia muito Super Nintendo. E aí, Diego, agora o pessoal quer saber, você que viveu a época dos games junto comigo aqui, você é Nintendo ou Sega? Eu gosto muito dos jogos da Nintendo, mas como por muito tempo eu joguei com o Mega Drive, eu prefiro os jogos da Sega, não cabe. É isso aí, Sega 1x0. Valeu, grande, muito obrigado aí, bom investimento. Vamos curtir mais jogos aí, galera. E é isso aí, grandes brothers, grandes sisters, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de jogos retros aqui, a gente conferiu muita coisa no SANA dos jogos retros. E se você gostou, deixa o like aí, tá bom? Comentem aí sobre o vídeo e você que não é inscrito, por favor, se inscreva para receber as atualizações durante a semana. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Aqui é Ivo Medeiros falando diretamente do SANA, na Arena do Museu. Valeu, falou, tchau. Cadê os caras, bicho? Os caras desapareceram. Bicho, olha aí, mano. Atrás, cara. Porra.